Dica de hoje, muitos se preocupam, né? E realmente tem alguma coisa pra se preocupar O que são essas folhas amarelas, essas pontas pretas O que, por que que acontece isso com o enxerto Pode se ver que aqui é um enxerto, inclusive, olha só que beleza Aqui choveu, tá? Pode se ver que aqui tem umas gotículas, é de chuva E isso é muito comum no período de chuva Aqui são fungos, tá pessoal? Muito comum no período de chuvas, porque É... Os fungos, eles ploriferam Sempre que há quintura, umidade Quintura, umidade, quintura, umidade E a época de chuva é favorável a isso E aqui, basicamente, você vai tratar com fungicidas, tá? Fungicidas Pode se ver que a folha cai logo Porque ela tá sendo atacada e vai perdendo Suas propriedades, né? E propriamente a verde Vai perdendo essa clorofila E acaba que prejudica a planta No sentido que ela não serve mais pra praticamente nada A não ser porta de entrada de fundo Então é interessante que você tire, tá? Sempre que tiver também essas folhas E passe um bom fungicida Pra sua planta absorver esse fungicida E ficar forte Sem falar da adubação, né? A planta forte, adubada, bem Ela dificilmente vai sofrer com esses fungos E aí